Eita fase difícil que os santistas estão passando. Não está fácil torcer para o Santos neste momento. Não está fácil. Mas como se diz, a gente é santista, a gente gosta do futebol, e a gente vive na esperança que o amanhã sempre será melhor, a gente vai firme fazendo com que esse Santos faça a alegria do torcedor santista. Porque não está fácil mesmo. Não está fácil. Principalmente quando se joga na casa do adversário. Ah, Santos! Ah, Santos! Como que eu sonharia em ver você chegar dentro da casa do adversário e fazer aquele resultado bonito e dar alegria para o torcedor. Mas há muito tempo que a gente vive nessas esperanças. De vez em quando escapa alguma coisinha, vence um lá, outro cá. Mas é muito complicado. É muito complicado. Por isso que lá nos anos 80, quando eu era criança, era a coisa mais difícil. Eu peguei uma fase que era a coisa mais difícil eu ver uma vitória do Santos em cima de um Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Porque foi uma época que os clássicos eram tudo dentro do Morumbi. Só dentro do Morumbi. O Santos saía lá da Vila Belmiro, era mando do Santos. O Santos ia jogar com esses times dentro do Morumbi. E aí só dançava, só levava só uma fase também que eu peguei. Não faz muita diferença disso aqui não. Mas ficou lá no passado. Só que agora nós estamos vivendo o presente. E esse presente aí está difícil de passar para o futuro para ver os Santos vencer e ganhar e ganhar e ganhar. Só que para isso não podemos, às vezes, errar. Às vezes nós estamos errando demais. Ou estão errando demais o nosso Santos. Por exemplo, eu vi o Adair Helmer errar esse final de semana. Eu vi isso daí. Depois do jogo contra o São Bento. Eu ainda disse aqui no canal que eu acreditava que não ia ter mudança no time. A não ser a posição do Sandri. Que teria que entrar alguém para jogar no lugar de Sandri. Ah, Camacho. Ah, Camacho. Ei, Camacho. Mas aí o Adair Helmer me inventa de mudar o time. Me tirou o Ivonei para entrar o Lucas Braga. Até imaginei que ele poderia ter uma boa razão. Porque ele ia jogar com o São Paulo. O São Paulo ia para cima. A gente ia ficar com um ataque mais veloz. Eu achei. Falei assim, pode dar certo. Mas você não pode quando chegar no Morumbi e ver uma piscina daquela. Aí não. Aí você já tem que dar um passo para trás e falar Opa, esse aí não é jogo para esse jeito, não. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que talvez meter o zagueiro lá atrás e rebater e jogar dois lá na frente e vamos ver o que vira. E vamos mudar. Eu não vou poder, por exemplo, entrar com o Ângelo já de imediato. Eu vou judiar do menino. Ele não vai conseguir carregar essa bola aí porque a bola vai parar nessas poças d'água. Vai virar uma festa. Mas não. Entrou do jeito que chegou. Entrou e vamos para o jogo. E começou o jogo até bem. Começou o jogo até bem. Mas aí, aquela famosa bola na área do Santos. Eita que bola que dá um trabalho para a defesa do Santos. Acorda, pessoal. Acorda. Mete a cabeça nessa bola. Encosta no atacante. Encosta no atacante. Não pode deixar o cara cabecear livre. Vocês já estão fazendo eu ficar com saudade do Luiz Felipe, meu. Desse jeito aí. Põe o Luiz Felipe lá para tirar essas bolas. Põe o Luiz Felipe. Se todo mundo fala que o Luiz Felipe não é bom, não é bom, não é bom, pelo menos essas bolas de cabeça vão chegar junto com o cara. Estão de brincadeira comigo? Estão de brincadeira? O cara cruza lá do meio de campo, lá. Os caras ficam olhando o cara subir de cabeça e fazer um gol? Aí não. Aí não dá. Aí não dá. O cara vai bater um escanteio lá? O normal é o lateral ficar debaixo do gol. Ficou o menino lá debaixo do gol, lá. Deixa o cara livre lá, cabecear a bola. O rapaz me mete o braço. Agora vem falar que o rapaz meteu, que o Lucas Pires foi isso. Não. Não. Ali é relâmpago. É qualquer coisa. Movimento. Assustou, foi embora. Agora, essas bolas cabeceadas dentro da área que não podem estar acontecendo. Que moleza. Que moleza. Parece que está com preguiça. Parece que está com tiriça. Parece que está com tiriça. Ninguém sobe nessa bola. Você está louco. Você está louco. Você começa o jogo, você está até bem no jogo. De repente os caras cruzam a bola lá. Acabou o jogo. Numa lagoa daquela. Jamais. Não pode. Não pode. Sobe com esse atacante. Sobe junto com ele. Porque ele não vai ter jeito de cabecear essa bola. Se ele cabecear ele não vai acertar. Mas tem que encostar junto com o cara. Agora fica olhando. Fica um... Uns pés de batata lá dentro da área lá. Implantado no chão. Tudo bem que estava toleiro. Que estava lama. Que estava... Mas sobe junto com o cara. Sobe junto com o cara. O cara, o primeiro gol que o cara fez no ano. O Santos gosta de ajudar esses caras. O Santos gosta de ajudar esses times quando está sem ganhar. Eu achei que o Santos tinha tudo para vencer esse jogo ontem lá no Morumbi. Pela partida que foi do meio de semana. Pelo jogo que eu vi do São Paulo contra o Bragantino. Eu falei, não. O Santos tem chance sim de ganhar esse jogo. E fazer um jogo desse. Aí é judiado o torcedor Santista. Aí o torcedor fica louco. Aí o torcedor fica doido. Não pode. Não pode. Você e São Paulino. Não se ilude não, viu? Se ilude não que o time de vocês também é fraquinho. É fraquinho. É pequeno. É grande de história. Mas esse time aí também é pequeno. É fraquinho. Não se ilude não. Vocês ganhou desses Santos. Vocês ganhou desses Santos. Entendeu? Não se ilude também não. São Paulo também não é tudo isso aí não. Tem que ser. Tem que ser. Ó. O negócio não é assim não. Ganhar o maior é a maneira que ganhou. O Santos gosta disso daí mesmo. O Caleri lá não tinha feito nenhum gol ainda. Vamos deixar ele fazer. Vamos ressuscitar. O Santos é assim. Ele dá a mão. O time está lá sem ganhar 15 jogos. Vai jogar com o Santos. Dá a mão. Vem aqui ó. Vem cá. Eu não me lembro que ano foi que o Santo André meteu o 4 no Palmeiras. Abriu a cova. Mandou pôr o Palmeiras dentro. O Santos no domingo foi lá e deu a mão e falou. Não. Vem cá. Não vamos deixar você aqui não. Vem cá. Duas vezes o Santos já fez isso com o Palmeiras. Duas vezes. Me parece que uma foi lá em 2004, 2005. Por aí. Se alguém puxar vai lembrar disso daí. O Santo André parece que meteu o 4 no Palmeiras no meio de semana. Quando chegou no domingo. O Santos se reabilitou. O Santos se reabilitou. Então. Olha. O jogo que o Santos fez ontem foi um absurdo. Às vezes tem que se corrigir. Poxa. Não tem reconhecimento de campo. Era para o Santos ter visto esse campo antes do jeito que estava. Para um time mais pesado. Um time mais marrento dentro de campo. Para nós. Como se diz. Vamos se defender. Eles vão vir para cima. Tem lá 40 mil torcedores deles. Porque não pode ter duas torcidas. O futebol de São Paulo não pode ter duas torcidas. É o futebol chato. É o futebol chato de se assistir. Porque você não vê a beleza nas arquibancadas. Não. Você só vê um torcedor lá. Então. É um futebol chato de se assistir. A gente assiste. Porque a gente gosta de futebol. Mas é chato. Não tem charme nenhum. Futebol paulista. Só com uma torcida em campo. E aí. Bom time. Marrento lá no meio de campo. Dando bico para um lado. Bico para o outro. Porque quando o campo está daquele jeito. É assim. Você dá chutão para lá. Chutão para cá. Até que vai espirrar uma bola lá na frente. Vai sobrar os caras. Vai fazer o gol. E ganha o jogo. Porque o outro time. O time da casa vai vir para cima. Vai vir para cima. Mas o campo está igual para os dois. Só que aí. Você dá moleza. Os caras fazem o gol. E ganham o jogo. Porque a hora que fez 1x0. Já ficou difícil. Que veio os 2x0. Na expulsão do menino lá. Aí ficou mais complicado ainda. E mais complicado ainda. Quando. O João Lucas foi expulso no segundo tempo. E melhor ainda. Quando aquele. Aquele. Aquele VAR. Ô VAR ruim. Ô VAR ruim. Ô Federação. Suspende esse cara. Suspende esse cara. Federação. O cara não deu um pênalti para o São Paulo. O cara não chamou o árbitro. No VAR. Ô Federação. Suspende esse VAR de ontem. No jogo santo de São Paulo. Porque ele é ruim. Manda ele fazer treinamento. Ô cara ruim. Ô. Que que é isso meu? Ô. Chama o VAR. Vai lá. Não pode. Foi falta. Foi pênalti. Que que é isso? Que que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho. Para receber as notificações. Eu sou o Rolchote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.